Bom rapaziada, hoje eu vou pegar a nossa Z1000, mas eu tô indo pra um lugar totalmente diferente da onde eu costumo ir e fazer um rolê totalmente diferente do que eu costumo fazer. Eu não sei se vocês lembram, há um tempo atrás no meu Instagram, eu fui lá na loja da Harley Davidson, que tem aqui em Orlando. É uma das maiores lojas que eu já vi, rapaziada, ela é muito grande. E nessa loja da Harley Davidson lá, tem uma moto que é lançamento, novinha, nunca vi na rua, nunca vi ninguém andando com ela e eu fiquei muito curioso pra poder andar, pra poder testar, pra poder mostrar pra vocês, entendeu? Só que a primeira vez que eu fui, não me autorizaram, não me autorizaram fazer um vídeo com ela, não me autorizaram mostrar pra vocês, eu andando e tudo mais. Tem um amigo, o Renan, vocês vão conhecer ele daqui a pouco, ele conversou com um cara lá, ele tem uns contatos bem fortes e me autorizaram fazer uma filmagem dessa moto, falar um pouco sobre ela, talvez até fazer um test ride na moto, rapaziada. Chegando lá eu vou mostrar a moto pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar, é um conteúdo totalmente exclusivo, porque eu realmente nunca vi nenhum youtuber mostrando e andando nessa moto. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, espero muito que vocês gostem dessa moto, e eu também, né, porque eu também nunca andei e vou lá testar agora. É isso aí então, rapaziada, preparado pro vídeo, já deixa seu like, você que não é inscrito, mano, fortalece comigo, se inscreve no canal que não vai custar nada, é muito rápido e fácil. E você que já é inscrito, já me conhece, vai sentando o dedo no like, vamos pro vídeo, que é nóis! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí então rapaziada, acabei de chegar aqui na Harley Davidson, vou mostrar um pouco da loja pra vocês, tem dois amigos aqui que eu falei pra você que um deles é aquele que conseguiu com que eu pudesse mostrar melhor as motos, pudesse falar um pouco mais delas pra vocês que gostam de Harley ou pra vocês que também gostam de moto e querem conhecer coisas novas, tá ligado? Eu particularmente, vocês sabem. Meu estilo de moto é esse daqui rapaziada, não tem como, eu gosto de moto esporte e naked mano. E pra variar, meu amigo tem uma 07, esses são os dois estilos de moto que eu gosto. Mas eu vou revelar pra vocês uma moto que eu teria se eu tivesse tipo oportunidade de pegar uma Harley. Seria essa moto rapaziada, eu não manjo muito de motor, de tudo mais do que tem essas motos da Harley, mas eu sei que essa daqui é uma 883 e eu sei que você pode fazer um upgrade nela, colocar stage 2 e ela ficar tipo mais de mil cilindradas, tá ligado? Então assim, as motos da Harley são bem legais por conta disso. Você consegue, você consegue tipo mexer muito na moto, tem muitos acessórios, muitas coisas pra mexer no motor e é outro estilo, né? Futuramente, quem sabe eu não lanço uma rapaziada, futuramente quem sabe eu não pego uma e começo a fazer uns vídeos diferentes pra vocês também, né? Que eu sei que tem muita gente aí que curte, que tem, que ia gostar de ver uns vídeos desse tipo, né? Todo mundo vê aqui, ó, eu tô com minha máscara rapaziada, só que assim, é o seguinte, se eu fizer o vídeo com a máscara no rosto, algumas coisas as pessoas não vão entender, então eu tô mantendo uma distância da galera daqui, não tô ficando muito perto, Quando eu chego perto eu coloco a máscara, mas pra eu poder falar melhor com vocês, eu vou ficar sem máscara por enquanto, demorou? Só pra vocês saberem, lá no fundo é onde tem a pista deles, porque aqui eles dão o curso pra você tirar a carta de moto, entendeu? Você pode vir tirar sua carta de moto nessa Harley Davidson, e lá no fundo é a pista onde você faz tudo isso. Ali tem um carregador, eu vou até chegar um pouquinho mais perto pra vocês verem, é como se fosse o Tesla, sabe rapaziada? Você pode chegar aqui, parar a moto e carregar, mas por que que você vai falar que vai carregar uma moto da Harley se a moto é gasolina? Então rapaziada, esse é o propósito de eu ter vindo na Harley Davidson. Eles lançaram recentemente uma moto elétrica, uma moto totalmente elétrica e tipo assim, totalmente diferente do estilo da Harley. É esse o motivo que eu tô aqui, é esse o motivo que eu vim gravar o vídeo, e a gente vai entrar agora lá na loja, vou mostrar algumas motos, inclusive a moto elétrica pra vocês. Só pra vocês terem uma noção, olha o tamanho da loja da Harley que tem aqui em Orlando. Ela é muito, muito grande, mano. Tem uma caixa d'água aqui em cima, muito style. Depois eu vou tirar uma foto aqui na frente. E aí eu quero geral indo lá no meu Instagram, curtindo a foto, e mano, fazendo daquele jeito, né? Porque se você ainda não me segue no Insta, você tá perdendo tempo, rapaziada. Rola lá no meu Insta que tem muita coisa que eu posto lá, que eu não posto aqui. Aí ó, como eu falei, tinha dois amigos meus que iam me esperar. Esse é o Renan. Fala, Brunão. Não, tem que ser sacinho. Esse é o Renan. Salve. E aí, Brunão? Ele que vai, mano, me salvar com as paradas da Harley aqui, porque como eu falei pra vocês, eu não entendo muito. E você, como é que é? Você trabalha quanto tempo? Oito anos. Oito anos, rapaziada. Com tudo que você pode imaginar de Harley Davidson. Com moto de ferro. E esse é o Nick, mano. Vocês já conhecem o Nick, já viram a gente indo pro Daytona Bike Week, em outros vídeos também. Ele é o dono da MT-07, rapaziada. Então vocês já viram no canal. Agora eu vou entrar aqui na loja, vocês podem ver que a loja é gigante, mano. Você é louco. Tem todo tipo de Harley aqui dentro, né? Todas elas. De moto a partir de oito mil até moto de sessenta mil dólares. Mano, a gente paga oito mil, sete mil, nove mil numa moto esporte e acha que tá caro. Agora imagina você comprar uma moto e pagar tipo sessenta mil dólares, rapaziada. É muita grana, mano. O porquê desse valor, mano? Porque tem muita coisa por trás da moto, entendeu? Tem muito acessório, tem muitas coisas que eles colocam. E o Renan vai me ajudar a explicar pra vocês. Eu vou entrar aqui na loja, vamos pegar uma por uma, as mais interessantes. E vamos mostrando e vamos falando, demorou? A gente achou duas Harleys aqui. E assim, perfeito pra gente dar um exemplo pra vocês de como a Harley é possível ser muito customizada. O porquê do valor dela ser tão caro e todas essas coisas. Eu vou mostrar aqui as motos e o Renan vai me ajudar a explicar porque, como eu falei pra vocês, eu não entendo de Harley, rapaziada. Me dá uma ajuda aí que eu tô precisando pra explicar pra rapaziada. Quais Harleys são essas? Essa é a nova Softail Slim. Aham. Ambas são a mesma moto. A partir de 2018 não tem mais a Dyna. Todas elas viraram essa moto. Então o chassi, suspensão e motor são diferentes. E essas, por serem a mesma moto, você pode ver a quantidade de acessórios que tem nessa aqui pra essa aqui que é a original. Essa você compra desse jeito, você sai da loja assim. Mais ou menos quanto sai uma dessa original? Essa é 18 mil dólares original. Essa aqui, só em acessório, tem uns 8 mil dólares em acessório aqui. Caraca. Só esse escapamento que é feito pra essa moto, edição de aniversário, só escapamento é quase mil dólares. Aham. E esse escapamento, dois em um, são todos usados pra performance. Então toda Harley que você vê, os escapamentos são dois em um, são pra performance. Caraca. Filtro de ar, manete, manopla, carenagem. As rodas não são originais, essa roda é uma edição limitada. Foi lançada esse ano. Banco, porque provavelmente esse cara usa pra empinar. Então ele tem que ter esse apoio aqui pra ele não cair. Sim. Então, isso aqui é banco customizado. CC bar, lanterna traseira que é embutida na seta. Tudo junto aqui. E isso tudo, esses acessórios, tipo, encontra na loja fácil ou tem que ficar correndo atrás? Todos os acessórios, independente se é marca original Harley Davidson ou de outras marcas, você acha todos na loja. Caraca. É bom, porque, mano, da minha moto eu tenho que ficar entrando em eBay, Amazon, entra no site. Que doideira, mano. A Harley, ela é autorizada a vender qualquer tipo de acessório de qualquer marca. Então eles têm os fornecedores que vendem todas as marcas pra Harley Davidson. Caraca, que da hora. Então o escapamento, ó, ele é dessa marca Basani. Ele é vendido pela Tucker Rock. Aham. Que é o maior fabricante de escapamentos dos Estados Unidos, que é a dona da Vincent Heinz. Entendi. A Vincent Heinz da Tucker Rock e vende o Basani. Então, resumindo, uma moto original sai mais ou menos uns 18 mil dólares daquele jeito. E com mais ou menos todos esses acessórios, essa moto aqui tá custando mais ou menos... 25 a 26 mil dólares. Caraca. E não, e muda total. Só esse banco aqui já dá uma outra cara na moto. Tipo, ali eu daria aquela moto pro meu pai. Essa daqui eu andaria. Aí, Gui, mano. Você queria isso daí, essa moto já tá mais ou menos como você queria, mano. Depois vamos falar com o Renan aí. Vamos conseguir umas peças pra sua moto. Vamos deixar ela 100%. A gente já falou das duas motos que estavam lá fora. Consegui dar um exemplo muito bom de como a Harley Davidson, ela é fácil de você customizar. Fácil de você colocar peças e deixar a moto totalmente diferente do que você compra, tá ligado? Porque a gente que tem moto esportiva sabe. A gente tem que ficar indo em um fornecedor, indo em outro, falando com um, falando com outro. Pra conseguir a melhor peça, conseguir o melhor preço. A Harley não. Tudo que tem pra moto da Harley, vende na loja da Harley. Isso é da hora. Você encontra em outros lugares, mas você tem fácil acesso na loja da Harley, tá ligado? Olha essa moto aqui. Olha que doida. Vou mostrar um pouquinho pra vocês ela aqui. Mano, que negócio doido. E o Renan tava falando pra mim, rapaziada, que essa moto é um negócio totalmente... Não, eu vou falar pra ele falar pra vocês, que ele vai falar melhor, ele sabe do que ele tá falando. Eu posso falar alguma besteira. Um esquema que a Harley fez de ela mesma customizar e vender assim? Antigamente, as pessoas compravam as Harleys e personalizavam elas fora. Então não tinha uma garantia, porque você trocava alguma peça, você perdia a garantia original da moto. Então essa aqui é uma forma que a Harley fez pra você ter a moto personalizada com a garantia de fábrica. Então essa aqui é feita pela loja, não existe outra moto igual no mundo. Entendi. Então essa loja aqui fez essa moto especialmente pra ser vendida pros clientes dele. Então ela tem toda a garantia original. Tudo que tem aqui é acessório original Harley, só que ela tem a garantia de fábrica. Diferente que se você sair, qualquer acessório que você compra que mude a performance ou característica do motor, você perde a garantia. Isso é igual no Brasil e é igual aqui também. Então tudo que você vê nessa moto é original de fábrica, porém com a garantia da Harley. Então ela é vendida a zero, ela nunca saiu daqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você falou que eles equiparam pra vender. Aí vai, eu quero equipar porque eu não gostei do estilo dessa. Se eu equipar toda e sair, também dá pra fazer? Dá, você consegue comprar a moto zero e você escolhe quais acessórios que você quer. Ah, e fica mais da hora. Então você pode deixar, ela é exatamente igual a mais dessa pintura. Eu não gosto particularmente dessa pintura. Então você pode escolher a pintura que você quiser. As pinturas variam de 3 a 12 mil dólares. Essa aqui, se você olhar de perto, ela tem pigmento. Então se você sai no sol com isso aqui, ela vira uma cor camaleão. Então você nunca sabe qual cor que ela vai estar. Entendi. Então essa aqui é a pintura mais cara que tem na Harley. Só essa pintura custa 10 mil dólares. Nossa, é mais cara que minha moto. Essa roda aqui, com esse pneu, é aro 23. A roda custa uns mil dólares mais uns 400 de pneu. Pera, que aro que é? Aro 23. Nossa. E essa tem suspensão a ar. Pode ver que ela tá apoiada num pezinho. Aham. Que ela não é o pé da moto. Que da hora. Então ela tem um... Ela levanta e na hora que ele quer parar ele só... Exato. Ele estaciona ela, não precisa pôr o pezinho na lateral. Que da hora. Aí eu já curti. Eu tenho, não sei se você sabe, eu tenho um low rider. Eu vi. Cara, aí eu já curti. Já curti um pouco mais. É a mesma coisa. Essa é a moto low rider deles. Que da hora. Tem suspensão a ar na frente e atrás. E é difícil ver na frente, mas essa é a na frente e atrás. Pode ver, olha a distância entre a capa aqui. Verdade. Porque ela baixou bastante. Se você pega de uma moto original, olha a diferença de uma moto original. Olha a distância. É bem diferente. É quase um palmo de diferença. Quase um palmo. Elas não tem preparação de performance. Essa moto é mexida só... Aparência. Estético. A única coisa que tem de performance nessa moto é esse escapamento. Entendi. De performance. O resto é tudo original. Entendi. Motor original. Mano, vocês viram que da hora? Tipo, muito estilo de Harley. Muita coisa doida, mano. Tipo, vários acessórios. E aí, Nick? Vai comprar uma Harley? Quem sabe um dia. Acho que você fica em style, mano. Fica aqui. Fica aqui do lado dela. Vamos ver. Vamos ver como é que sai. Ah, mano. Acho que combina, hein? Essa aqui talvez não. Acho que você combina com mais essa daqui, ó. É, aquela porra ali e nada. Essa é sua cara. Essa aqui combina com você, mano. Essa aqui é perfeita. Bem preto foxo. Bem estilosa mesmo. Renan, ajuda a gente. Essa é uma 883? Essa é uma 883 Iron. Iron. Ah. Essa é a sua cara. Essa é a minha cara. Essa daqui, mano. Já vi uns caras que cortam aqui o paralama, mudam o banco, fica animal. Isso é o que eu faria. Vamos esperar a gente envelhecer mais alguns anos. É, mais alguns anos e a gente chega lá. O Renan vai ficar bravo com a gente, hein? Boa. Rapaziada, mano. Agora a gente vai mostrar uma moto pra vocês aqui, que eu acho que é a moto mais cara que tem aqui. Diferente daquela, aquela é uma edição limitada, só especial, só existe ela. Certo. Essa aqui é diferente. Essa aqui ela sai de fábrica assim, de linha de montagem. Então tem várias dessas. Tem várias iguais. Aham. Mas é isso aí, rapaziada. A gente tá aqui fazendo um tour na loja da Harley, mano, que tem muita moto. A gente tá mostrando pra vocês as principais motos, tá ligado? Tipo, as motos mais diferentes, as motos mais caras, as motos com mais acessórios, pra vocês terem uma noção do tamanho que é essa loja aqui. Quem é daqui dos Estados Unidos, da região da Flórida ou de algum lugar que é perto daqui, quiser vir conhecer, rapaziada, a loja fica aberta aqui pra todo mundo. Você pode, não é só porque você não vai comprar que você não pode ver. Então você pode vir aqui, entrar, ver a moto, curtir, perguntar, porque vale a pena. É um mundo totalmente diferente do que eu tô acostumado, mas é um mundo que eu tô gostando, mano. Pra quem não sabe, meu irmão no Brasil tem uma Harley, uma 883. E a vez que eu fui no Brasil, eu andei. Ela ainda tava bem simples, não tinha muitos acessórios, mas eu já achei bem legal. Depois, vamos ver, vamos ver aqui, né, que o Renan vai conseguir pra gente, se ele vai arranjar alguma moto dessa daqui pra eu dar uma volta. Vamos ver, vamos ver. Agora eu vou mostrar pra vocês umas motos aí que eu vou ver aleatório, que eu acho legal, que eu acho bonita, que eu curti, que eu teria, que eu quero mostrar pra vocês. Sem dar muita informação, sem dar ficha técnica, sem nada, rapaziada. É mais pra mostrar, tipo, o meu gosto, o que eu achei legal, o que eu achei bacana. Vamos começar por essa daqui, mano. Olha essa moto que louca, mano. Olha que doideira. E é mó legal porque, tipo, a chave da Harley, eu achei que fosse uma coisa bem antiga, bem diferente. E olha que moderna essa chave, mano. Aí tem aqui, pra paradinha, provavelmente, isso aqui é do alarme da loja mesmo. Olha o painel dela, é todo moderno, mano, todo diferente. Essa cor aqui, meio pérola assim, achei bem da hora, rapaziada. Eu tive uma Ducati Monster, que era mais ou menos assim. Agora, vocês estão vendo eu mostrando essa moto aqui? Olha essa aqui atrás, mano. O Renan falou que o dono dessa moto aqui manda uns graus pesados, rapaziada. Rapaziada, agora tá falando nossa língua, né? Mandar uns graus, aí tá falando com a gente. Imagina, você colocar essa moto pra subir, mano. Olha esse banco aqui. Eu não vou encostar porque a moto não é minha. Eu não gosto que encostem na minha e eu também não vou encostar na dele, tá ligado? Porque essa daqui não é da loja. Essa daqui é de um cara, então eu não vou ficar tocando na moto dele. Essa tá braba, né? Essa tem muito acessório de moto esportiva. Os manetes, ó. Pode ver que é manete com regulagem. Tudo pra ele conseguir regular onde ele vai, o ponto certo. Então é muito mais preciso. Entendi. Olha as pedaleiras, ó. Tudo pra ter precisão. Entendeu, rapaziada? Essa aqui é a marca conhecida de quem anda de moto esportiva, que é a Two Brothers. Ah, tá. É, rapaziada. Two Brothersão na Harley, mano. Fala se é diferente ou se não é, mano. O cara deve mandar uns graus pesados. Vou falar pro Renan, trocar uma ideia com ele. Quando ele for pra um rolê, chamar a gente pra gente filmar ele chamando no grau essa Harley aqui. Mano, eu não vou falar que eu duvido, porque eu já vi muita gente chamando Harley no grau. Mas que o cara tem que ter o dom, tem que ter, rapaziada. Agora chegou a hora da verdade, que foi o porquê eu vim aqui pra essa loja, mano. Eu vim aqui pra mostrar a nova Harley, mano. Eles lançaram recentemente, mais ou menos o quê? Faz um ano que eles lançaram? Foi lançado no aniversário de 115 anos. Entende que foi em 2018, a Harley fez 115 anos. Aí eles lançaram essa elétrica. Lançaram a elétrica e foi a primeira vez que o público teve contato com ela. Certo. Então foi a primeira vez que a gente pôde sentar, que saiu de protótipo e foi pra rua. E mesmo assim não foi a versão final. Essa aqui é a versão final de venda na loja. Imagina, se a que lançou, todo mundo pôde ver, não era a versão final. Agora a gente tá tendo acesso à versão final da Harley elétrica. Sério, tipo, mano, antes de eu mostrar ela... Nick, o que você acha dela? Caramba, pode falar palavrão? Muito irada. Muito irada. Eu teria uma dessa fácil. É animal, né? Porque, tipo assim, eu tô falando pra galera e eu nem mostrei ainda. Mas, tipo, ela é futurista. Parece que ele saiu de um filme. Parece saiu de um filme 2040. Será que ela anda bem? Nossa, deve ser irada. Tu, Rubino? Mano, deve ser muito louco essa moto. Eu ainda não sei. Eu vou pedir pro Renan pedir, pedir, pedir pros caras pra talvez fazer um outro vídeo deixando eu dar uma volta nela. Não sei se eles vão deixar também, né? Porque como essa moto não tem na rua, eu não sei se ela pode sair. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Agora eu vou mostrar ela pra vocês. Chega de esconder essa moto. Vou mostrar, vou matar a curiosidade de todo mundo. Sei que tem bastante gente que já viu, mas tem gente que não viu ainda. Mas quem não viu, vai ver aqui no meu canal. E tenho certeza que vai curtir. Porque, mano, eu achei muito louco. Se liga. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Que é um segredo aí, rapaziada. Não sei se muita gente já sabe. O Renan que tava me contando aqui. Ele me falou que há um tempo atrás. Mas a Ducati, né? A Ducati ia ser vendida. Faliu. Não tava mais com dinheiro pra construir as motos. E ela ia ser vendida pra um grupo chinês e tudo mais. Um negócio assim. Tô falando só por cima do que eu fiquei sabendo desse segredo. E aí, tipo, pra não ser vendida pra um grupo chinês. E acabar com a moto da Ducati. Porque, mano, a Ducati tem uma história, né? Quem conhece a Ducati sabe da qualidade. Sabe das motos que ela faz. E aí, o que que aconteceu? A Harley, rapaziada, foi lá e comprou a Ducati. Não tá... Isso não foi divulgado. São poucas pessoas que sabem. Mas, então, tipo, o que aconteceu? Pra não acabar com a Ducati, a Harley foi e comprou. Não divulgaram, rapaziada. Só foi uma fofoquinha que eu tô contando pra vocês. Joga aí no Google que com certeza deve ter alguma coisa falando sobre isso. Mas é isso, mano. Que doideira. Olha isso. Tipo, lembra muito a Monster, mano. Muito. Muito a Monster mesmo, rapaziada. Sei lá. O que que tem de mais curioso nessa moto que você acha? Isso aqui... Tá vendo essa parte aqui? Aham. Isso aqui é a bateria. Olha o tamanho da bateria. Olha isso, rapaziada. Tudo isso daqui é a bateria. E só isso aqui é o motor. Caraca. Que, na verdade, não é um motor. É um transferidor de torque. Entendi. Então, ele passa a potência da bateria. Passa pra esse conversor de torque. Que joga pra esse sistema aqui. Que é como se fosse o pinhão da moto. Que gira a correia e gira a roda traseira. Ó, pra vocês verem aqui. Ela é correia, tá vendo? Deve ser muito diferente, né? Eu quero andar, mano. Será que eu vou conseguir andar nessa moto, mano? Se você for bem bonzinho, você vai. É mesmo? Eu tô com muita vontade, mano. Eu tô fazendo um vídeo bem legal pra vocês. Tô sendo bem bonzinho. Tô usando o Renan pra caramba, mano. Tô fazendo ele falar pra caramba, rapaziada. Mas é pra vocês entenderem bastante sobre a Harley, entendeu? Eu também não sei muita coisa. Tô aprendendo bastante hoje aqui com o Renan. Achei bem curioso. Achei bastante coisa da hora. E espero que vocês estejam gostando desse vídeo, mano. Essa foi a moto elétrica que eu queria mostrar pra vocês. Essa daqui é a loja enorme da Harley que tem aqui em Orlando. Eu tô, mano, tipo assim, perdido aqui. Porque lá no fundo tem roupa, tem capacete, tem um monte de coisa. Mas eu me interesso mais nas motos, né, rapaziada? Eu queria saber um pouco mais sobre elas. Eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário que eu vou responder geral. Demorou, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de verdade, mano. Porque é um conteúdo bem diferente que eu tô trazendo pra vocês. E é isso aí, rapaziada. Deixa o like no vídeo, mano. Os caras tão namorando a moto ali, ó. Mas eu que vou andar. Não vai ser eles, não, mano. A gente vai pedir lá e eu que vou andar. Renan, valeu a ajuda, mano. Obrigado mesmo. Várias explicações. Da hora. Tô até começando a gostar mais de Harley agora, hein, mano? Um dia eu mudo você, Bruno. Um dia você vem pro meu mundo. Nick, da hora. E aí? Vai comprar elétrica, ô? Quero essa aqui, ó. Pode ser essa cor aí mesmo. Largou a 8.13 pra trás? Agora quer elétrica? Quero essa aqui, gente. Muito caro. Aí, rapaziada. Olha só. Ele ligou a moto, mano. Que da hora. É isso aí, rapaziada. Essa é a moto elétrica. Essa é a Harley Davidson aqui de Orlando. Deixa seu like aí, você que não é inscrito. Se inscreve no canal que você vai curtir pra caramba. É nóis. Beijo pra vocês e fui.